Após fazer o login e acessar o seu curso, vamos clicar em ativar edição. Então, vamos adicionar uma atividade ou recurso e na barra de busca, vamos buscar por lição. Em geral, colocaremos o nome da atividade e a descrição, como sempre, ela é opcional. E você pode exibir ela no começo do curso ou não. Em aparência, temos a barra de progresso, que se é habilitada, uma barra é mostrada no fim das páginas da lição, mostrando aproximadamente a porcentagem da conclusão. Então, vamos habilitá-la. É possível colocar arquivos também. Pontuação mínima para exibição de menu. Aí você vai determinar uma pontuação mínima para esse menu aparecer para os alunos. Temos apresentação de slides, número máximo de respostas por sessão e use o feedback padrão. Essas, então, são configurações que você colocará dentro da sua atividade de lição para o aluno visualizar melhor. Disponibilidade é o prazo em que essa tarefa ficará disponível. Você pode colocar um limite de tempo para cada questão, pode proteger com senha e também pode permitir que ela seja realizada offline. O controle de fluxo é justamente para você controlar quantas vezes esse aluno vai poder fazer essa lição. Então, aqui você pode permitir uma revisão para o aluno ou não, você pode permitir novas tentativas ou não. Configure da forma que achar necessário. Em ação, após uma resposta correta, temos as opções. Normal, seguir o percurso da lição. Então, vai indo uma questão após a outra, sem nenhum problema. Mostrar uma página ainda não visitada ou mostrar uma página ainda não respondida. Você vai determinar a ação após o aluno responder a resposta correta. Em nota, você pode configurar o tipo de nota que você vai utilizar, se não valer a nota, se vai ser de escala ou se vai ser por pontos. Colocaremos aqui por pontos e a nota máxima é 10. Em nota para aprovação, determinamos um mínimo para que esse aluno seja aprovado. Ainda existe a opção de lição para praticar ou se permite retomar a lição. E você também pode configurar o número mínimo de questões. Isso, no caso, é o número mínimo que você vai colocar para essa lição. Em configurações comuns de módulos, é o padrão do Moodle. Então, temos aqui em disponibilidade, mostrar na página do curso, ocultar dos estudantes, disponibilizar, mas não mostrar na página do curso. Você pode escolher isso. E pode adicionar restrições de acesso a grupos ou agrupamento. Nisso, se você colocar restrições, criará grupos dentro da turma e você terá que configurar o que cada grupo poderá fazer dentro da lição. Em restringir acesso, você vai restringir acesso a alguma coisa dentro da lição para os alunos. Temos as tags, que também é padrão do Moodle. Você pode colocar as tags para que seu curso seja encontrado mais facilmente. Em competências, teremos as competências do curso. E você dirá quais são as competências vinculadas a essa atividade. E após a conclusão da atividade, o que podemos fazer? Fazer nada, anexar a evidência, enviar para a conclusão, concluir a competência. Isso é lá no final que vai aparecer para o aluno. Vamos colocar enviar para revisão. Após configurado, podemos salvar e voltar ao curso, salvar e mostrar ou cancelar. Vamos salvar e voltar ao curso. Após criarmos a área de trabalho para a atividade de lição, nós veremos como preencher a atividade com questões ou preencher a área de trabalho que o aluno usa para auxiliar nas questões. Bom, eu abri um teste aqui para mostrar como que abre pela primeira vez assim que você configura. E aí ele pergunta, o que você gostaria de fazer primeiro? Bom, podemos importar questões de um outro documento. Pode ser de um Word ou um Excel. Você pode inserir o cluster, que se trata de colocar as questões dentro desse cluster e fazer com que elas variem de aluno para aluno. Temos o inserir página com painel de navegação, que é a área de trabalho que eu falei. Uma página onde você pode colocar arquivos, como imagens, textos, vídeos, tudo para auxiliar o aprendizado do aluno. E temos o inserir página com questões, que é o foco principal da lição, onde você vai colocar as questões para avaliar os alunos. Ao selecionarmos inserir página com questões, nós temos alguns tipos para escolher. Temos associando, dissertação, múltipla escolha, numérica, resposta curta, verdadeiro ou falso. De acordo com o objetivo da sua atividade, escolha um tipo de questão para avaliar. Para o teste, então, vamos inserir uma página com questões de múltipla escolha. Você deve dar um título para essa página. O conteúdo da página é a pergunta. Para o sistema avaliar as respostas dos alunos, você deve colocar uma resposta e o retorno dessa resposta. Se foi positivo ou negativo. E aí, você coloca a destinação. Após essa resposta, o aluno vai para a próxima página ou ele mantém na mesma página? E você põe a pontuação também. Resposta 2 é a segunda alternativa. Vai colocar retorno da mesma forma. E destinação também e pontuação também. Isso vale para todas as alternativas que você colocar. Nesse tipo de questão múltipla escolha, aqui temos quatro tipos de resposta, mas você pode colocar mais ou menos, voltando lá naquela configuração anterior. Depois de tudo configurado, basta salvar a página ou cancelar. Como eu já criei uma atividade 1 aqui, eu vou mostrar como que ela ficou para vocês. Em visualizar, você vai ver como um aluno, porém não é como um aluno, porque aqui eu estou como função de professor, mas você consegue ver como que está funcionando a sua atividade. Em editar, nós podemos ver melhor cada página que foi criada. Eu criei um painel de navegação, coloquei um cluster entre as questões e coloquei um fim de sessão. Então, explicando melhor aqui o cluster, eu coloco o cluster entre a primeira questão e coloco o cluster no final da última questão. E nisso, quando o aluno for entrar, vai variar as questões. A primeira pode ser que não seja a primeira e pode ser que ela seja a última. É isso que vai acontecer, vai variar as questões. No painel de navegação, eu dei um suporte para que os alunos possam responder as questões. Então, na sua lição, você pode fazer isso também, ou não, você pode fazer uma lição somente de questões, a partir de uma aula que foi dada. O fim de sessão é apenas a última página, quando o aluno já terminou toda a atividade. E com base no que já foi feito, você pode adicionar novas páginas, pode reconfigurar toda a atividade. E nós temos as opções aqui, por exemplo, no fim da sessão. Se eu quiser colocar mais alguma coisa, posso adicionar uma nova página, inserir fim de sessão, inserir um novo cluster, um fim de cluster, inserir página com painel de navegação, inserir página com questões. São as mesmas funções que aparecem quando você abre pela primeira vez. Então, mostrarei aqui rapidamente como ficou essa minha atividade. Então, vale lembrar aqui que ele mesmo coloca, para testar a pontuação corrente, é necessário fazer login como estudante. Porém, como eu sou a editora dessa página, não é possível. Mas como nós configuramos para aparecer a pontuação, um aluno, quando for editar, vai aparecer a barrinha embaixo, com todo o progresso dele. Primeira questão, a Unifei possui somente curso de engenharia? Falso. Então, responderei falso e enviarei. Como a resposta está correta, ele dá o retorno como parabéns, mas o retorno você pode colocar o que quiser. E aí o aluno continua a atividade. Mas, caso você queira que ele se mantenha nessa página, você volta lá nas configurações e tem a opção de manter na mesma página. Próxima questão. Então, a Unifei foi fundada em 1913? A resposta é verdadeira, mas vamos colocar falso aqui para ver o que acontece. Puxa, ele deu lá o retorno que, infelizmente, nós erramos. Vamos continuar. E é dessa forma que funciona a atividade lição. Ela é muito dinâmica, você pode fazer tudo dentro dela, porque além de colocar as questões, você também pode dar o primeiro ensinamento ali para o aluno, dar algum vídeo, algum texto de fixação. E após isso, ele responde questões para você verificar se ele realmente acessou aquele assunto. Então, é uma ferramenta bem interessante aí do Moodle. Então, é uma ferramenta bem interessante aí do Moodle. Então, é uma ferramenta bem interessante aí do Moodle. Moodle. Moodle.